Neste vídeo, nós queremos recordar a regra de derivada da função composta e depois aplicá-la a um caso concreto. Então, vamos ter a regra da derivada da função composta. Então, o que é que diz esta regra e quando é que ela é aplicada? Ela é aplicada quando nós temos uma função que é composta de duas funções. Vamos supor que nós temos aqui uma função f e esta função agora não é f de x, mas sim f de uma outra função, ou seja, de g de x. Aqui dentro, no argumento de f, está qualquer coisa que não é simplesmente x, é uma outra função. E o objetivo vai ser derivar isto tudo, derivar a composta destas duas funções, no fundo. O que diz a regra da derivada da função composta é que a derivada da composta vai ser igual a f', reparem, vai ser o f', mas mais uma vez, portanto, vai ser a derivada do f, mas mais uma vez não vai ser aplicada a x, vai ser aplicada a g de x. Fica aqui f' de g de x. E depois, multiplicamos por g' de x. Reparem que aqui não colocamos nada, mas quando nós não colocamos nada, subentende-se que é um produto. Portanto, é f', a derivada do f de g de x, ou seja, aqui mais uma vez é como se fosse a composta, mas pronto, é f' de qualquer coisa e esse qualquer coisa é o g de x, multiplicado por g' de x. Esta é a regra da derivada da função composta. Mas vamos ver isto aplicado a uma situação concreta, que muitas vezes é mais fácil. Tentar perceber o que é que acontece quando nós temos uma situação realmente concreta. Então, vamos derivar a função raiz de 3x² menos x. E agora queremos obter, então, a derivada desta função. Para obter a derivada desta função, nós vamos ver esta expressão aqui como a composta de duas funções. E que funções são essas? Bem, já se está mesmo a ver aqui pelas cores utilizadas aqui. A função f de x vai ser a função raiz de x. Por outro lado, a função g de x vai ser este polinômio aqui. A função g de x vai ser 3x² menos x. E desta forma, quanto é que vai ser f composto com g? Ou seja, se nós fizermos f de g de x, quanto é que vai dar? Bem, vai dar raiz de, portanto, vai ficar raiz de qualquer coisa. E esta qualquer coisa vai ser, então, o g de x. O g de x. E o g de x é este polinômio aqui. Portanto, tudo isto vai ficar raiz de... E agora, dentro da raiz, vai ficar o 3x² menos x. Então, confirma-se, de facto, f de g de x vai ser esta expressão aqui. Vai ser esta função. Esta função é aquela que nós estamos a tentar derivar. Então, agora, vamos calcular esta derivada. Para calcular esta derivada, nós precisamos saber quanto é que é f' de g de x. Quanto é que é a derivada de f aplicada a g de x. Para isso, nós precisamos da derivada do f. Reparem, o f de x, derivado, vai dar quanto? Bom, uma das formas de derivar aqui a função raiz de x é pensar que raiz de x é o mesmo que x elevado a 1 meio. Então, nós agora podemos derivar isto como uma potência. Reparem que aqui temos um x e aqui temos uma constante. Portanto, a derivada disto vai poder ser feita pela regra da potência. E a regra da potência funciona da seguinte forma. Passamos este 1 meio cá para baixo e depois pomos x levantado a 1 meio menos 1. Então, f' de x vai dar 1 meio vezes x levantado a 1 meio menos 1. Que é a mesma coisa que ter 1 meio de x. 1 meio menos 1 vai ser menos 1 meio. Esta vai ser a derivada do f. Mas nós não queremos diretamente a derivada do f. Nós queremos a derivada do f depois composta com este g. aplicada aqui a este g de x. Então, nós o que queremos mesmo é o f' de g de x. De g de x. E quanto é que vai ser f' de g de x? Bem, o f' vai ser 1 meio de x levantado a menos 1 meio. Mas aqui o x agora foi substituído pelo g de x. Então, vai ficar 1 meio de g de x elevado a menos 1 meio. Que vai ser 1 meio. E agora vamos abrir aqui um grande parênteses para colocar toda esta expressão, que é o g de x. Vamos colocar aqui o menos 1 meio. E agora colocamos aqui o g de x, que é 3x² menos x. Então, já está. Agora já sabemos quanto é que vale f' de g de x. Esta parte, esta parte aqui, já está calculada. Está calculada aqui embaixo. Está calculada aqui. Então, nós podemos colocar aqui. Vai ficar aqui 1 meio, 1 meio de tudo isto levantado a menos 1 meio. E o tudo isto é 3x² menos x. Reparem, para derivar esta parte, esta primeira parte, na prática nós podemos pensar que, ok, temos aqui qualquer coisa dentro de uma raiz. Ou seja, qualquer coisa levantada a 1 meio. E, portanto, nós derivamos este qualquer coisa como se este qualquer coisa fosse a variável. Então, fica 1 meio vezes este qualquer coisa elevado a menos 1 meio. E aqui está. Muitas vezes, este qualquer coisa nós até podemos chamar o u. É como se fosse u elevado a 1 meio. A derivada, em relação a u, vai ser 1 meio vezes u elevado a menos 1 meio. E, portanto, o u vai ser 3x² menos x, que nós devemos colocar aqui. Outra forma de pensar isto é pensar que isto é a derivada do f calculada, composta com g de x. E, portanto, já temos esta primeira parte calculada, que nós vamos, mais uma vez, colocar aqui numa caixa verde. Agora, temos de calcular g' de x. Temos de calcular a derivada desta coisa, que, eventualmente, nós podemos chamar u. Então, para calcular g' de x, nós temos de calcular a derivada aqui desta expressão. Então, a derivada de g' vai ser, reparem, derivar uma potência aqui. Mais uma vez, temos aqui um 3x². Então, o que fazemos para derivar esta parte aqui é? Fazemos 3 vezes a derivada de x². A derivada de x² é uma potência, portanto, fica o 2, vai passar cá para baixo, que vai multiplicar por este 3 e vai ficar x elevado a 2 menos 1, ou seja, 1. Portanto, vai ficar aqui um 6, que é este 2 vezes o 3, vezes x elevado a 1, menos a derivada de x. E a derivada de x é simplesmente 1. E, portanto, fica 6x menos 1, que nós temos de multiplicar aqui. 6x menos 1, que temos de colocar um parênteses. E já está. Esta parte aqui é esta parte aqui, que foi calculada aqui em baixo. E já está. Já calculámos a derivada de raiz de 3x² menos x. E como é que nós fizemos? Bem, primeiro vimos esta função como composta de duas funções. Depois calculámos a derivada da primeira, da função que aqui chamamos f, e substituímos a variável de f', substituímos por g de x. Colocámos aqui. E depois multiplicámos pela derivada de g de x. Se quisermos ainda, podemos simplificar um pouco aqui esta expressão. Reparem que 3x² menos x levantado a menos 1,5 é a mesma coisa que 1 sobre 3x² menos x levantado a 1,5. E 3x² menos x levantado a 1,5 é a mesma coisa que raiz de 3x² menos x. Então, outra forma de escrever isto seria colocar esta parte do lado baixo, aqui num denominador, e vamos manter as cores. Vai ficar 3x² menos x, e agora com uma raiz. E agora aparece também aqui este 2 a multiplicar, e finalmente este 6x menos 1, que estaria a multiplicar aqui à frente, podemos colocá-lo aqui em cima. E fica talvez uma expressão um pouco mais agradável. Esta aqui é a derivada desta função. Esta aqui é a derivada desta função.